Meus amigos, neste vídeo iremos ver os principais golaços de cobertura de 2021, que pegaram vários goleiros de diversos campeonatos de surpresa. Em termos de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Para começarmos temos esse golaço de Rafael do Milan, que mesmo sem ângulo, estufou as redes. Este goleiro entrou no livro dos recordes após marcar o gol de maior distância da história. Mesmo cercado por três jogadores, Rafael Moura finalizou a jogada encobrindo o pobre goleiro. O Rafael Moura balança, faz a finta, Rafael Moura na cavada! No jogaço de 3x3 entre Manchester United e Everton, Bruno Fernandes com categoria fez essa pintura. Começando às 11h da manhã, olha o Bruno Fernandes, com liberdade, puxou o pé direito, ele bate forte, que isso! Que gol sensacional! Gol! No ano passado, Carolina Ware já tinha concorrido ao Puskas, e nesse ano pode repetir o feito com essa pintura. Emerson Bacas fez pela Fast Club uma obra de arte, e tem chances de estar no Puskas deste ano. Além de ter encoberto o goleiro, Sam ainda acertou esse chutaço acrobático. Já Gustavo Xuxa marcou um gol de trás do meio de campo para o São Luís contra o Juventude. Leandro, ali fez o corte, vai tentar do meio de campo, o Marcelo Caderno, o gol! Gol! Micael do esporte viu o goleiro dormindo, e de muito longe fez isso aí contra o Salgueiro. E sai mal ali o Elenilson, olha o que fez! Que golaço! Micael, um gol de placa na ilha do Redim! O cara deixou o Rafa Mir na cara do gol, e com apenas um toque ele marcou essa pintura. Olha o Rafa Mir, Rafa Mir, Rafa Mir! Que categoria! Golaço! Além do nome de craque, Graffiti finalizou o jogo com esse lindo gol encobrindo o goleiro. Está pedindo o bolo, o Graffiti é a bola para ele! Está valendo o Graffiti, invadiu de cobertura! Gol! Randala, jogador do time de Mano Menezes, deitou e rolou neste lance. Boa essa bola! Olha o Randala, dominou dentro da área, tirou do zagueiro, cavadinho, golaço! Gol! Matheus Pereira aproveitou a assistência do goleiro e marcou um gol de cobertura. Mas o recuo ali para o Sam Johnson, já devolve a bola para o campo de ataque, e é bom! A batida do Matheus Pereira, golaço! Gol! Lopes ameaçou que ia cruzar, enganou o goleiro e mandou o chute direto na gaveta. Traz o Beldia, chegada, agora o Zabel levantou, fechado demais para o gol! 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 Depois que Cavani deixou o PSG, ele vem jogando muito pelo Manchester United. Olha o Cavani tentando de longe por cobertura, golaço de craque! Gol! O cara mal recebeu a bola e, com classe, encobriu o pobre goleiro. O cara mal recebeu a bola e, com classe, encobriu o pobre goleiro. Na goleada do Inter, em cima do Olimpia, de 6 a 1, Thiago Galhardo fez esse lindo gol. Tom fez um sinal para o banco, pedindo sua permissão. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Xará deixou o futebol brasileiro para marcar golaços pela Major League Soccer. Neste gol, Leandro Espadaço, ex-fluminense, salvou seu time do rebaixamento nos Emirados Árabes. Pela República Tcheca, Patrick viu o goleiro adiantado e acabou fazendo um golaço do meio de campo. O cara deixou o Messi na cara do gol e, com apenas um toque, ele resolveu o lance para os irmãos. Já Di Maria decidiu a final da Copa América contra o Brasil, com esse golaço de cobertura. O Atlético Mineiro eliminou o River Plate na Libertadores e Hulk ainda marcou este golaço. Matias Soares, Samarino, serviu para o Hulk, Hulk chegou, dominou, deu tapa, mais um golaço! Gol! Já Arthur garantiu a vitória do Red Bull Bragantino em cima do Rosário Central com esse gol do meio de campo. A jogueira sumiu a marcação do Natan, Arthur pode ser para matar o jogo, daí Arthur, do meio de campo, Arthur, batendo a direção do gol, Arthur, 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 gol! Depois de ter feito um gol de cobertura na Copa América, Di Maria fez o mesmo para o PSG no campeonato francês. São três contra dois, Hakimi pintou, Di Maria, gol! O goleiro do Botafogo saiu jogando errado e acabou levando um lindo gol de cobertura. Lembrando que o Gatito já está na transição, errou o Loureiro, por cobertura, olha o gol Loureiro, gol! O Sevilha venceu o Valencia graças a esse belo gol de Rafa Mir em cobrindo o goleiro. O Sevilha, Rafa Mir, para o terceiro golaço! Gol! Por essa, o goleiro Alisson do Liverpool nem esperava e quando foi ver era tarde demais. Se esse gol tivesse sido feito alguns meses antes, certamente estaria entre os indicados ao Puskas de 2021, mas ficará então para 2022. E para finalizar, temos esse golaço em que o goleiro fez de dentro da sua própria área. Como no início da primeira parte, a tentar inclinar o jogo para a esquerda. A questão é que o Rodrigo Martins tem feito muita coisa sozinho e o Bruno Silva não tem aparecido sempre. E agora a transição pode ser que é mesmo! É o golo da equipa do Varzim e é um golo inacreditável. O que acaba de acontecer nesta Liga Sabesense? Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram os gols de cobertura mais bonitos do futebol em 2021 até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!